Quando a questão é sobre o reencontro com nossos entes queridos, eu sempre fico em dúvida, pois se ora estamos no mundo espiritual e noutro estamos no mundo físico, como se dará esse reencontro? Se quando eu desencarnar, o meu ente já estiver reencarnado e assim sucessivamente. Essa é uma possibilidade, sim, de você reencarnar e seu ente querido já estar reencarnado. É uma possibilidade, mas importa considerar que as pessoas não costumam reencarnar muito rapidamente após uma existência longa. Por quê? Porque ela precisa de um tempo para refazer, para se repensar, e aí dá tempo para a gente tipicamente se reencontrar do lado de lá e se reprogramar para uma próxima existência. Os espíritos, quando desencarnam, isso não tem um número século, mas eles costumam ficar um tempo razoável do lado de lá, refazendo os seus conceitos, repensando suas vidas, para que eles possam aproveitar com muito mais proveito uma próxima existência. Quando nós somos espíritos muito evoluídos ou muito complicados, aí esse tempo fica maior ainda. Espírito muito evoluído demora séculos para voltar, e os muito complicados também demoram séculos para voltar. Os extremos demoram mais. Os que são aqui nessa região mais mediana de evolução reencarnam com mais frequência, mas mesmo sendo com mais frequência, o tempo entre duas encarnações sucessivas é tipicamente suficiente para que a gente reencontre com os nossos entes queridos. E se não der, a gente vira mentor, vira espírito familiar, participa da casa, vem como filho, vem como neto, vai curtir a companhia dos nossos entes queridos, não na mesma geração, mas vem como filho depois, ou como neto daquela pessoa que a gente tanto ama. Mas o amor é um imã extraordinário, e vai nos ligar aos nossos entes queridos, e mesmo que a gente não esteja tão preocupado em fazer um encontro, a própria lei vai nos unir e vai nos reencontrar para que a gente possa estar sempre junto das pessoas que a gente ama.